Bom, começando aqui mais um papo, esse papo é mais um em Londrina, nesse estúdio que a gente tá gravando nessa temporada e eu tô agora com os dois responsáveis por esse projeto todo aqui em Londrina, que são amigos meus de muito tempo, mas é muito tempo mesmo, desde que eu comecei a trabalhar com isso, tô com a Laís aqui e com o Márcio, os dois têm histórias muito longas nesse meio, trabalharam com muita gente e inclusive eu tenho história com os dois, a gente já passou por muito problema junto, perrengue junto também, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado de novo pelo espaço aí, por aceitar mais essa loucura nossa. Nossa, que legal. Mais um, né? Muito bom, cara. Você tá bem? Eu tô ótima e você, tô muito feliz que você aceitou o nosso convite, né, pra fazer parte, como diz o Márcio, de mais uma loucura e acho que as pessoas conheceram um pouquinho também da trajetória que a gente tem de tantos anos. Eu vou falar de vocês individualmente, mas hoje vocês estão com o escritório, a London Music, que é em Londrina, faz todo sentido o nome também, tá aqui, vocês foram figuras de bastidores durante muito tempo, você foi produtor de estrada por muito tempo, trabalhou com artistas de todos os tamanhos, e a Laís é jornalista, tem um histórico de assessoria de imprensa também, só que agora viraram empresários, eu sei que ninguém gosta de falar isso, mas viraram empresários, dono de escritório. Como é que foi a virada de chave da vida de vocês pra falar, agora tá na hora da gente assumir carreira? É a primeira vez que a gente fala, né, Márcio? Abertamente sobre isso, porque assim, até o projeto, a formatação da London, ele vinha muito no escuro, e assim, pra você é a primeira vez, né, primeira matéria, primeira pessoa que a gente fala abertamente do projeto London Music, é um projeto um pouco diferente do que o mercado tá acostumado, porque ele reúne as habilidades, o que a gente viveu ao longo de mais de 20 anos de história, a gente resolveu trazer isso pro nosso negócio, pra aquilo que a gente acreditava, então assim, é a primeira vez que as pessoas vão saber realmente o que é a London Music, oficialmente os nossos artistas já conhecem, mas pro mercado brasileiro da música, principalmente a sertaneja, é a primeira vez. Eu vou ter até um assunto que vai acabar aparecendo aqui, vocês acabam se juntando muito depois de um acidente, vocês trabalhavam com o Corrado Alexandro, o acidente de ônibus que faleceu o Alexandro e outras pessoas, o Márcio tava no acidente, você tava no ônibus e até ali você era produtor deles, era o que você tava fazendo? Isso, eu assumi no fim de 2018, eu saí da Simone de Simária e fui trabalhar com o Alexandro, que era um sonho antigo, porque eu trabalhava no Luan, ele começou no escritório do Luan, ele passou por uma época, passou pelo escritório do Luan e a gente brincava, que era um sonho antigo, a minha irmã já trabalhava pra ele e ficou aquele namoro, vamos falar assim, e quando eu pedi pra sair e fiquei um tempo, a gente fica pegando um período de sabático, ele me liga, irmão, preciso de você aqui um negócio, aí quando eu vi foi em balões 8, aí vim até o fatídico dia. O acidente, você tava dormindo ou não? Não. Você viu tudo quando você... Ah, vi. Na verdade, eu lembro das matérias, você que tava cuidando ainda, você conseguiu tomar conta depois, não foi? Sim, porque graças a Deus eu não me machuquei, não tive nenhum tipo de lesão, nada, nem me cortei, nada. Eu consegui a gente dar o apoio, dar o suporte, pessoal de ambulância, e depois tudo, né, o posterior também. Quantas pessoas faleceram? Foram 6 pessoas. 6 pessoas? 19 pessoas foram 6. Aqui, o Serginho que tá tirando foto, tava também? Tava também. O Jairo. O Jairo que trabalha com a gente também. O Ricardo. Ricardo. Que também trabalha hoje com o Bruno e Barreto, mas também, tava sempre com a gente no estúdio, também trabalhando com a gente. Perdeu o familiar também. Perdeu um primo também que tava viajando também. Foi muito pessoal, 6 pessoas? 6 pessoas. O grupo que eram uns 20 e poucos? 19 pessoas. 19. 19, 19. Era um quipixu, enxuta, bem enxuta. Nós éramos em 21, contando comigo e com a Simone. Porque você que basicamente cuidou da relação com a imprensa. Ela não tinha nem condição, né? Não, não tinha. Foi você, até assim, eu falei assim, eu só vou acreditar na hora que realmente uma pessoa muito séria me ligar, e foi na hora que você me ligou, você falou assim, preciso que você fique bem. É, mas eu preciso saber se era verdade, é. Preciso saber se é verdade que aconteceu o acidente, confirmei pra você, e aí, lembro até hoje que você falou sobre mim, fique forte, porque realmente o Alexandre faleceu, eu recebi vídeos que comprovam isso, e até então eu, porque assim, o que acontece, aquele show, aquela semana, foi uma semana muito estranha pro escritório. Então era um show que o Márcio chegou a comentar comigo na quarta-feira. Amor, né, a gente sempre falou assim, tá estranho essa semana, mas enfim, né, vamos fazer, e ele me deixou algumas listas de drives e nomes, porque assim, a gente vem pro Conrado Alexandre, a gente volta, eu tive a minha história sempre com eles, desde o primeiro DVD em Maringá, desde o Moarama, a gente sempre esteve juntos, e o Márcio organiza essa pasta com o nome de todo mundo, começa a me passar senhas, o Alexandre também, porque a gente tinha um DVD, né, pra gravar, enfim, a gente começou a organizar isso, eu não viajei, porque minha filha ficou doente no dia, porque era pra eu estar naquele ônibus, naquele dia, então ficamos eu e a Simone de fora. Só que aconteceu o acidente, nós não tínhamos comunicação. O único celular que tinha ainda bateria, que dava pra conversar, era o celular do Serginho. Ah, perdeu a comunicação com todo mundo. Perdeu, porque não... Porque no que virou, o meu telefone sumiu. Ah, tá, foi tudo... Aí depois que eu levei, sei lá, umas seis horas depois, que eu fui achar o meu telefone. Porque assim, aí um fã mandou uma mensagem no direct da dupla e falou assim, equipe C&A, o que aconteceu? E uma imagem do ônibus tombar. Com cinco minutos depois, a gente tinha um grupo criado pra isso, só que no grupo dava a entender que aconteceu um acidente, porque na mensagem fala-se até assim, retire os equipamentos, vamos alugar uma carreta e vamos seguir. Então, pra mim, eu fiquei tranquila, até falei, aconteceu alguma coisa, mas enfim, vou esperar até, falei, olha, quando precisar fazer a nota de imprensa, vocês me avisem. E depois chegou uma mensagem do Serginho, falando o que tinha acontecido, e depois as pessoas me mandando mensagem falavam que era o Márcio quem tinha falecido. É, porque eu recebi isso também. Que era o Márcio. A gente foi acalmar só quando apareceu na televisão. Isso. Se você te pede costas em alguma imagem. Exato. E aí a gente, eu comecei a receber, porque o Instagram da dupla, eu quem cuidava, e eu comecei a receber por lá, e depois você me ligou, quando você me ligou, foi a hora que eu falei, gente, é verdade, né, a gente vai passar por isso, a gente vai ter que passar por isso juntos, mas você foi a pessoa que eu realmente confiei a verdade do que tinha. Tudo muito rápido, né? Foi muito rápido. Então, acontece, até a gente internamente ali, não vamos falar nada enquanto não confirmar, porque na bagunça, vamos dizer assim, de tudo, você não conseguia ter certeza das coisas. E as pessoas aqui em Londrina não sabiam das coisas? Eu lá do lado. Porque parecia que era uma ribanceira. Eu não conseguia ter certeza. As famílias não sabiam ainda. Não dá pra entender o acidente na hora ali? Não. Você leva, tipo, a gente conversava, a gente falava e não entendia direito, então, e não achava as pessoas, era um negócio meio confuso. Era de dia? Era de dia. Então, aí depois, erguei o ônibus, tinha gente de marcha. Ah, você foi... Assim, você passou por muita coisa. Sua carreira comoista de estrada é muito longa. Sim. Muita coisa é legal, né? Você tem uma história animal, assim. Abençoado. É, mas você reconheceu o seu artista quando ele faleceu, assim. Como é que é, depois dessa... Essa sensação... É, como eu vou dizer, eu falo muito pra Laís, a sensação foi de incapacidade, né? Fraqueza, de fragilidade. Porque era sete e meia da manhã e a gente tava todo mundo conversando, trocando ideia, batendo papo. Ele me manda uma mensagem nesse horário. Foi muito rápido, foi duas horas depois, três horas depois. Aí, você não tá com as pessoas mais ali. Então, tipo... Aí, era só turma de tempos, né? O time ali, tinha gente que tava já direto, indiretamente, sei lá, em outras bandas, sei lá, dez anos. É, todo mundo... Galera que você conhecia daqui, de... De outras... Outras gigs. Não, era... E a gente até brincava. Brincava muito, Serginho. Juntou um time muito bom. Então, até fazia... A gente fazia em 19, que se fazia muito em 30. Então, era muito... Funcionava. Juntou uma galera muito bacana, muito do bem. Então, tipo, não é porque aconteceu, não. Era uma galera bacana que veio. Uns do Bruno Barreto, outros do Luan, outros do Sorocaba, outros do Jean Júlio, que é também aqui de Londrina. Então, assim, montou um time muito bacana, muito coeso, assim, muito interessante. Taímo Thiago. Montou um time do bem mesmo. Do momento que aconteceu tudo, do luto, tudo... Foi quanto tempo pra vocês voltarem ao normal e pensarem em trabalhar de novo com isso? A gente não teve o luto, literalmente. Porque aconteceu o que aconteceu. O suporte do Conrado e do Alexandro éramos nós, em todos os momentos. O Alexandro... Assim, a gente, né, tinha uma amizade. A gente sabia muito das coisas de família, da banda... Um filho pequeno, né? Dois, né? Dois. 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 E ele tinha uma outra filha que já era maiorzinha. Então, assim, tudo que era relacionado ao Conrado e Alexandro, quem guiava éramos nós. Então, eu lembro até hoje que a Kêmer ainda falou pra mim, eu vou te ajudar a fazer a nota. E eu falei, não, essa nota de falecimento, quem precisa fazer sou eu. Eu o conheço. As fotos que foram escolhidas, os vídeos, os materiais que foram publicados, a atenção que foi dada a todo mundo, tinha que ser feita por nós, né, Márcio? Não tinha outra. E pós-acidente, a questão do próprio sepultamento, foi a gente quem teve que resolver, porque a gente, éramos só nós por nós, não tínhamos quem pudesse ajudar a gente naquele momento. E depois, é uma sequência de coisas, é você botar na casa de uma pessoa, devolver uma bagagem de um filho. Você que fez isso? Sim. Foi o Márcio. A gente separou, o Serginho ajudou, o Jairo, o Ricardo, o Jairo, a gente ajudou, fomos na minha casa na época, fomos, organizamos tudo, entregamos nas famílias. Porque não tinha como não fazer, era um negócio muito difícil de explicar, porque tinha um menino mesmo lá, eu, praticamente, eu peguei da... Ele ajudava, descarregava equipamento, eu ensinei ele, na primeira vez no Luan, depois ele foi estudando, chegou a ser o iluminador. Então, pô, baita de um moleque, baita de um profissional. Aí você fala, pô, como que você não vai ver uma mãe? Como que você não vai abraçar uma mãe dessa? Então, a gente tem que ir, a gente tem que fazer a nossa parte. O respeito, o carinho, a atenção, até agora teve a missa de um ano, né, a gente foi, fez... Foi maio, não foi maio, a gente partiu da gente organizar, fazer uma homenagem simples, mas fazer uma homenagem. Porque tudo a gente tem, eu falo pra Laís, tomar cuidado pra não misturar as coisas. Eu não quero que isso se torne oportunismo, é uma situação de realmente... O que aconteceu, né? É o carinho que a gente tem pelas pessoas mesmo, então... Então, vocês sempre cuidaram dos outros, esse foi o trabalho de vocês durante muito tempo. Sim. E vocês viraram sócios, de fato, com a empresa formada. Sim. Essa mudança foi por quê? Eu acho que foi o seguinte... Porque hoje, a gente, eu entrevistei muita gente aqui, vocês cuidam dessa galera, a galera tá confiando em vocês. Porque a gente tem esse, a gente fala assim, então, paisão, mãezona, a gente vai, abraça e tenta cuidar. Lógico, tem filho que não aceita muito ser cuidado, então é, pô, na estrada, no dia a dia, assim. Eu tive uma dificuldade de voltar pra estrada. Eu levei, eu consegui entrar dentro do ônibus depois de um ano e... Cinco meses, foi? Um ano e três meses. Um ano e três meses. Trauma mesmo. Trauma, não conseguia. E olha que eu sou criado dentro do ônibus. Eu trabalhei numa companhia rodoviária com 14 anos, aí entrei, de office boy. Então, assim, fui criado dentro do ônibus. Meu pai foi motorista de ônibus, então... E assim, você fala, não consegui sentar dentro do ônibus. Eu falo, não aceito isso, Lais. Vamos cuidar da cabeça, lógico, a gente busca ajuda psicólogo, procura tudo, auxílio... A gente até fala espiritual, né? Pra cuidar, porque... A gente deixa de acreditar em algumas coisas. Depois de uma Covid daquela, depois de um processo tão duro daquele... Estava voltando, tudo. Estava voltando. Eu tinha perdido meu pai um pouco mais de um ano pra Covid. Então, tipo, você fala assim, pô, tá certo isso mesmo? É desse jeito mesmo? Tá correto? Só que isso aí. Deus vai te mostrando o caminho. Ó, filho, é aqui pra gente fazer do outro lado. É aqui pra gente não cuidar do outro. E a gente chegar onde... A gente tinha mais uma coisa pra entregar, Lais. Tínhamos. Tínhamos muita coisa pra fazer. A gente tinha muitos filhos pra cuidar. A gente tinha... A equipe que ficou também, né? A equipe ficou uma parte sem trabalhar. Então... A London, ela nasce disso. A gente ficou preocupado. A base dela, assim, a... A gente fala ali a... A alicerce da London foi feita através das pessoas que estavam naquela situação. O Sérgio mesmo não tava viajando. Precisava trabalhar. Sem equipamento. Sem equipamento. Vamos trabalhar. Vamos buscar. Como que é, Márcio? Vamos lá. A gente dá um jeito. Tem um cartão aqui. A gente parcela. Vamos embora. Eu tinha outros trabalhos também. Que daí passei a direcionar pra ele. A gente tentava buscar pessoas que poderiam levar alguém pra estrada. Quem tinha condição. Quem não tinha. Às vezes oferecer um outro trabalho. E eu lembro que um dia a gente tava numa cafeteria aqui em Londrina. Até perto daqui. E o Márcio falou assim pra mim. Lala. Eu preciso da sua ajuda. É aniversário da fila de fulano agora. E eu sei que ele queria dar muito uma bicicleta pra filha dele. E ele não tem o dinheiro. Eu falo que eu sou mãe. Eu sei o que é isso. Ele falou assim. Sem ele saber. Vou mandar lá pra ele comprar a bicicleta. Porque eu não vou deixar essa criança passar o aniversário. Sem uma bicicleta. E é algo que a gente ainda fala assim. O Alexandro. Eu conheço ele. Como eu já disse. Há muitos anos. E ele sempre foi muito amigo. Muito parceiro. Ele sempre dava muita oportunidade pras pessoas. Desde o compositor. De cantar no show dele. De poder integrar a equipe. Quantas pessoas eu não visse nem conhecia. Eu falava. Quem é esse? Ele falava. Ah não. Vai trabalhar com a gente aí. Ensina o que você sabe. Quando era a minha parte. Ou quando era uma outra pessoa. Ele direcionava. E eu falei. Márcio. A gente nunca pode perder a essência. Porque assim. Eu lembro muito que ele me falou na quarta. Pela primeira vez. Eu estou feliz com a equipe que eu estou trabalhando. Eu escolhi cada pessoa que está aqui. Então. A gente não podia deixar aquilo se perder. E a gente foi fazendo isso para ajudar primeiramente as pessoas que precisavam. Porque como eu tinha também outros projetos. Eu tinha como sustentar a minha família. E os outros não tinham. Eu ficava muito preocupada em saber que na casa de alguém estava faltando alguma coisa. Estava faltando um remédio. E a London nasce disso. De poder ajudar essas pessoas. De poder cuidar. A London é o que hoje? Qual o tamanho? Vocês cuidam de quantas pessoas? De artistas? São entre artistas e... Entre artistas e produtos, 16. São 16. Alguns são de vocês mesmo. E outros vocês ajudam. É que a gente tem algumas parcerias de mídias. Com apresentadores. Com canais de comunicação. Com evento. Produtor musical. Se a gente somar toda essa galera. Chega em 18. Aumenta para 22. Quando a gente assume eventos. Que tem alguns eventos que tem características próprias. Eu sou jornalista. Estudo sertanejo há muito tempo. E aqui sempre quando tem as coisas da região relacionadas a sertanejo. Sou eu quem lidero. Liderou a assessoria de imprensa. Ou a comunicação. Ou pesquisa de um livro. Alguma coisa nesse sentido. Então esses projetos eu acabei agregando para a London. Então eles variam de acordo com a época. Ah, você trouxe? Vocês levaram para a época? Expo Londrina. As festas rurais do município de Londrina. Às vezes alguma exposição. Como a gente fez a exposição Londrina-Sertaneja. Quando tem projetos em particulares. Por exemplo. Do Teodoro. Do Marcelo. Eu acabo integrando. E hoje eles somam-se a London. Aí de artistas, hoje efetivos 12. Desses 12, dois são produtos nossos. Que a gente resolve apostar. Que é a Bárbara. E o Pedro Paraná. Então hoje a gente assume o lado empresário também. E os outros a gente faz a gestão de carreira. Que é um processo um pouco diferente do que o pessoal está acostumado. O Orlando Barom. Que é um produtor famosíssimo. Ele é parceiro de vocês? Parceiro. Um dos maiores assim? Sim. O Orlando eu conheci no Luan. Ele fez o primeiro CD do Luan. O Orlando participou. Fiz uma amizade com ele. E essa amizade. E na pandemia a gente ficou muito mais amigo. Porque a gente pegava. Porque montava live. A gente trabalhou demais. Trabalhamos demais na pandemia. Então assim. O Orlando é de casa. É um irmão. É um irmãozão mesmo que eu... E hoje a London é 24 horas da vida de vocês. 24 horas. 24 horas. Você saiu da estrada? Saí. Total. Acompanho quando é o artista da London ou quando precisa. Mas assim. Saí da estrada já. O último show foi lá em Tijucas do Sul que eu fiz. Saquei lá. Estava voltando para São Paulo, não era? Estava indo para São Pedro. São Pedro. Ele perto da região de Miracatu. Perto de registro ali. Eu vou perguntar um negócio para o Márcio aqui. Você é um cara que viajou muito com o Luan Santana. Sim. Você foi quanto tempo com o Luan? Luan foi de 2008 a 2014. Você pegou o estouro do Luan. Sim. Você pegou o maior estouro de um artista dessa geração. Era só o gurizinho e se tornou o maior artista do Brasil. Foi ali que você aprendeu tudo? Foi. Você passou por absolutamente tudo. É porque eu entrei, na verdade, no Fernando Sorocaba. Um ano antes. Ah, você foi do Sorocaba antes? Foi, fui. Aí no Sorocaba eu fiz. Aí também fiz tudo. Fiz camarim, portaria, produção de palco. Só não fui road, nem músico, nem cantor, né, Luan? Mas logística. Logística, principalmente. Na verdade eu fui contratado para logística, porque quando eu trabalhei em uma empresa rodoviária... Ah, entendi. Automaticamente eu vim para chegar para o Sorocaba nesse sentido. Mas aí vamos para a estrada. E é tudo novidade, né? Você quer aprender. E quando eu fui para o Luan foi também financeiro, financeiro produtor de estrada. Foi, nossa... Foi anos fantásticos, nossa. Foi muito forte. E muito intenso, né, também, né? Porque você pegou um cara meio conhecido e de repente ele virou número um, né? Na verdade, assim, o Luan, quando eu assumo o Luan, assumo o Luan não, a gente compõe um time na época, o Anderson, o Ricardo, era empresário ainda na época, o Luan não era só o gurizinho, assim... Ah, você pegou o gurizinho ainda? Gurizinho. Era o ônibus de acabar de chegar, o primeiro ônibus alugado, o escritório, a gente era o meu notebook, eu brinco com o Anderson, era o meu notebook e o notebook dele. E a gente saiu para fazer shows para 250 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas. Foi um dia que, do nada, a gente fez um show para 7 mil pessoas, pago. Aí, dali, virou. O Anderson, a chave está virando. Preciso colocar a gente, porque nós andávamos em 15. Aí, depois, começando a ir em 16, eu cheguei a coordenar um time de 44 componentes, com dois ônibus, duas caetas. Nossa. Jato. Então, tipo assim, foi um... É, você pulou para o Jato também. É, aí foi para Jato. Aí, assim, todo o Brasil, América do Sul, África, Europa, Estados Unidos, Japão. Foi muito bacana. Você fez tudo. Tudo. Aí, para você, foi a escola que você... Porque, depois, você foi para outros artistas, mas num patamar muito diferente. Já era o maestro, o cara que conhecia de tudo. Que aí, o pessoal ia já um pouco pelo currículo da gente, né? Ia pelo currículo. E a gente... Nossa, graças a Deus. A gente fez o Bruno Barreto junto, nos Estados Unidos? O Bruno Barreto, nos Estados Unidos, foi muito bom. Foi legal demais. Foi show de bola. Você fez Simone Simária? Simone Simária, Vanessa Camargo, Gabi Amarantos. Nossa, cara, foi muita gente. Não tem coisa que eu nem lembro. Aí, depois, o último foi o Conrado Alexandre. O último foi o Conrado Alexandre. Que eu falo assim, eu brincava com ela, isso. Isso que é minha aposentadoria. Porque eu não era só trabalho. Tinha muita amizade. Então, ele ia à minha casa. Eu ia à casa dele. Então, assim, não dava pra mensurar. Era muito bom. Porque fazia o que a gente gostava. Só que fazia de uma dose não tão puxada. Porque também ele não queria muito fazer vários shows na semana. Não, não. Se eu fazer dois ou três shows, pra mim, isso tá excelente. Então, todo domingo pra você estar em casa. Então, é aquela coisa que, às vezes, com o tempo, a gente busca isso. Um pouco mais de conforto, vamos falar assim. Você é daqui de Paraná? Eu sou de Bipurã. Aqui é pertinho também. Do lado aqui. Mas é a vida toda aqui entre Bipurã e Londrina. E você é de Umarama? Umarama. O ficar aqui pra vocês sempre foi uma decisão, tipo, não tem que sair daqui. Porque você foi pra São Paulo muito. Eu saí, fui pra São Paulo. Tentei, não me adaptei. Até quando eu trabalhei com a Vanessa, com a Gabi. Não me dei bem, não me adaptei. Voltei pra Londrina. Morei um tempo em Maringá, quando eu estava com o Bruno Barreto. Mas eu tive que dar um ajeitinho de voltar pra Londrina. Que é o Londrina e o Bipurã. As duas cidades, pra mim, é... Minha mãe e meus pais sempre foram de lá. Então, assim, é um cantinho que eu sempre... É o Porto Seguro, né? É a Fortaleza da Solidão. Corre pra lá. E meio que você domina também um pouco... Você trabalha muito com equipe, né? Você conhece todo mundo daqui, né? Sim. Então, tem um... Eu falo hoje que a gente tem uma grande cooperativa, né? São várias pessoas, desde hold, músicos, profissionais, técnicos. Então, assim, é uma gama grande de informação e contato com pessoas, né? Aqui da região nossa. A gente tem a mesma formação, né? A gente lida do outro lado, né? Com os caras. Com a London, qual que é a sua intenção agora? Tipo, o que você vê pra empresa? Porque a gente acaba tendo uma visão um pouco mais humana das coisas. É. Não tão de negócio. Você consegue se dar bem com isso? Consigo, porque, assim, o que eu vejo hoje, que a gente pode proporcionar pra eles, não vou dizer que é não errar, mas acho que é errar menos, apontar as coisas que a gente já viveu. Porque se a gente já passou por esse processo, a facilitação do caminho dos nossos artistas era muito grande. Você gravou com eles aqui hoje, todo mundo tá com o projeto terminando de lançar ou que vai ser lançado agora. Então, até março do ano que vem, a gente vai ter 13 artistas, pelo menos uns 8 DVDs, pelo menos aí, vamos colocar mais de 100 músicas lançadas pra um projeto que, teoricamente, pra sociedade, ele começou, né? Em fevereiro, quando a gente aluga um escritório, mas que já acontece como London há um ano. E, assim, a formação da nossa vida há mais de 20 anos. Então, não foi algo que aconteceu de uma hora pra outra. Mas o que eu vejo hoje, acho que é proporcionar a nossa experiência pra eles e, como jornalista, eu acho que é mostrar mesmo o que eles precisam fazer pra serem notados, vistos, deixarem a marca deles, lidar com as mídias da melhor forma. Acho que é o que eu posso trazer e agregar pra eles. E que ganhou muita importância, né? Muito importância. Mas, antigamente, quando eu comecei, há muitos anos atrás, eu era uma das únicas mulheres. E foi até no Conrado Alexandre que eu ganhei a minha primeira oportunidade pra trabalhar mesmo, porque, assim, ou você era namorada, ou você era esposa, ou você era moça que ia sair junto com alguém, ou então você era filha do empresário, né? Então, nunca foi pra trabalhar. E quando eu começo a trabalhar, que eu assumo também a parte de produção, do marketing, Você fez produção também? Fiz produção, viajei mais de 10 anos. Até eu encontro os meus músicos, né? Tanto tem dois até que estão na Londra e até se assustaram. Como eu disse, a gente trabalhou muito nos bastidores, agora que a gente tá colocando o rostinho. Mas o que eu vejo é que, assim, pras mulheres também, eu gosto muito de oportunizar isso, é algo que lá no escritório é padrão, a gente sempre dá oportunidade pra que as pessoas trabalhem. Então, quero ver isso, capacitar mesmo. A gente quer ensinar as pessoas a trabalharem, porque é o que a gente ama fazer. Não sei fazer outra coisa que não isso. E não brincar com o sonho de ninguém, né? Principalmente. Eu ia jogar isso, porque você conheceu o número um, né? Você foi de jato, a gente fez turnê nos Estados Unidos juntos. A gente fez umas coisas que, assim, é sonho de todo mundo. É sonho. A gente fez uma viagem pro Texas, que foi uma coisa de ficar na casa dos competidores lá, aqueles ranchos. Que, assim, não é dinheiro. Uma pessoa pode ser rica que ela não consegue fazer. A gente realmente... E você viveu isso. Sim. Só que você recebe muita galera hoje que o sonho é esse. Sim. E você sabe que não é todo mundo que vai chegar. Não. O seu papel nisso é o quê? É deixar sempre ele muito bem ciente de como funciona... Eu falo assim, eu sempre brinco sobre a luz, né? Eu falo, todo mundo tem uma luz. Então, assim, não é brincar com o sonho, é fazer coisas de forma séria. Só que tudo tem um limite. Não posso, adianta, forçar aquilo. Não é... A gente vai buscar, às vezes, uma outra alternativa, às vezes, uma outra identidade. A gente vai buscar uma outra opinião. Você até, de um produtor, está gravando com um, mas aquilo... Ó, vamos fazer trucos. Por exemplo, o Orlando. Vamos fazer trucos. Não, mas, ó, a identidade não bate. Vamos buscar um outro produtor, uma outra vertente. É essa experiência que a gente tenta passar. Eu, a Laís, todo o time que a gente se reúne, faz os briefings, faz o... Se reúne, risca, rabisca. Escreve no quadro, apaga no quadro. Por quê? Mas e a cabeça? Porque você pegou, por exemplo, todos eles são caras difíceis. Com o Luan, com o Bruno, com o Barreto. Assim, são caras grandes que dão trabalho. Sim. E o novo dando trabalho, você tem que respirar? Você faz o quê, cara? Muito mais, você tem que respirar. A gente brinca que, de vez em quando, o braço formiga. Eu falo, o braço formigou. Mas você é calmo, vai lá, dá uma água, dá um grito pro ar. Porque não muda, né? É difícil, né? Não dá, cara. E, assim, a gente lida com o ego, né? O ego é complicado. Então, você tem... E não é só do artista. Tem o momento de falar. É das pessoas. É das pessoas em volta. Estão em volta. Eles geram expectativas que não acontecem. A gente tá numa cidade difícil de lidar. Porque, assim, ou todo mundo trabalhou com o Fernando Sorocaba, ou todo mundo produziu, ou todo mundo colocou numa playlist. Então, assim, tem muita gente dando pitaco. Londrina é um celeiro de música. Acredito que é a única cidade fora do eixo, das grandes capitais, que o sertanejo é pujante desde o início do estilo, quando a gente ultrapassa décadas. Então, assim, isso vem muito forte. Então, as pessoas vêm muito pra cá buscando isso. E aqui tem muito pitaco. E a gente tem que entender... Tem entendido de tudo. Tem entendido de tudo. Desde o figurino, especialista de internet, então, do Viu, de querer dar o pitaco. Olha, mas eu não faria o seu lançamento assim. Eu não investiria o dinheiro dessa forma. Então, a gente tá ali pra realmente sentar, olhar pro rosto do artista e falar pra ele o que você quer. O que você busca. Onde eu posso chegar com você é aqui. Eu nunca vou prometer aquilo que a minha mão não vai alcançar. Aquela verdade que a gente sempre fala. E se o projeto também não tá dando certo, a gente busca procurar, busca sentar, adaptar, mostrar pro artista. Olha, vamos ter que ter uma mudança de percurso. O BB mesmo, o projeto dele, já era pra ter sido lançado há um mês. Eu cheguei nele e falei, BB, eu vou alterar o seu cronograma. Vai funcionar dessa forma, dessa forma, porque eu preciso. Tudo bem, tá nas suas mãos, pode fazer. Então, eles confiam bastante na gente pelo know-how. E a gente sempre fala, a gente nunca vai colocar a mão aqui onde a nossa mão não vai alcançar. E sempre muito sincero. E sincero. Tem que ser sincero. Com verdade. E com verdade. E assim, ó. Nós temos essa alternativa, temos essa aqui, essa outra. Temos falta mais dúbio. Mas assim, tem que sempre estar mostrando a verdade. Tem gente que fala, não, mas eu quero fazer. Calma, jovem. Vamos fazer aqui um calminho. Essa ansiedade você conhece, né? Nossa. Essa afobação, né? E a gente tem muitos artistas que, assim, tomaram porrada. Tem. É porque todo mundo chega já meio baleado, né? Chega. Aí a gente até fala assim, mais um. Aí eu falo, não, mas calma, vamos conversar. Aí você vai explicando, você vai mostrando. Todos eles têm uma história. A Bárbara, com a família. O Givan, né? O próprio Diogo, que sofre ainda a questão do preconceito. O Pedro e Paraná. Então assim, todos eles, eles são calejados de alguma coisa. Então a gente tenta tirar também essa experiência que a pessoa teve. Porque senão eu vou falar, né? Que a gente não teve experiência negativa. Mas as experiências sempre foram tão boas. E a gente pode proporcionar também as coisas boas pra eles. E é por isso que a London vem diferente. A gente ama isso, né, gente? É o que a gente faz. Que legal, mas é legal ir pro outro lado, né? Tipo, de ter que gerir. É um desafio diferente. Às vezes a gente fala assim, né? Nossa, ele não tava tão errado assim. O boss lá não tava tão errado. Tava bravo aquele dia, mas tinha motivos. Tinha motivos. Ótimos motivos. Tem uma coisa que eu tô pra te perguntar faz tempo. A gente conversou até antes. Sim. A gente passou por algumas situações até constrangedoras. Algumas brigas de bastidor entre equipes. Sempre tem. O Edson que reclama do outro. O que acontece que é tão difícil, às vezes, equipes na estrada, se bater. Tipo, dá certo. Porque é muito que eu dou uma briga do fulano com fulano no show, não sei de onde. O que que é isso? É um problema de falta de acordo entre equipes? É um pouco de vaidade entre equipes? Existe a vaidade. Às vezes o... Como vou te falar? O tamanho do artista no momento é complicado. É complicado. Porque, assim, eu trabalhei com artistas de escalão fantástico. A produção era um doce, era fácil mexer. E tem artistas que, às vezes, estavam em queda. Ou, às vezes, naquele momento, o X não estava tão bem. E, às vezes, quer brigar para mostrar que também está forte. Então, voltamos a chegar na questão do ego. Às vezes, é só uma conversinha. Um ajuste. Só que melhorou muito, eu falo. Porque eu vou ter... Hoje existem as pré-produções. Hoje, uma coordenação. Já se define. Palcos tudo iguais, né? Hoje. Pega esse palco da Brahma. Hoje. Eu vou até citar, porque foi um caso. Sim. A gente passou junto. Teve um encrenca do Edson Hudson com o Luan Santana, lá atrás, americana. Sim. Que ficou um pouco de palco só para o Edson Hudson. O Edson reclamou no palco. Quem era o produtor do Luan? Era o maior. Sobrou para quem? Sobrou para ele. Sim. Agora, no São João, não vou lembrar a cidade, tinha o show do Gustavo Lima. E eu esqueci, entrevistei a Bizaia agora, que me contou. E tinha o show de um artista tradicional. Esqueci o nome dele. Antes. E aí, ele teve pouco tempo. E aí, a culpa sobrou em quem era o Gustavo. Sim. Que, na verdade, não é a culpa muito do artista. O que acontece que dá esses arranca-rabo, assim? É que, por exemplo, uma situação dessa do Luan... É o Flávio José, o artista. Então. O que acontece do Luan, por exemplo. A gente era muito... A gente se antecipava. Porque o Luan sempre foi muito... É muito, né? É muito severo. É um efeito especial nos momentos do show. Então, a gente se antecipava com a produção do evento. Da montagem, a gente chegava sempre um pouco mais cedo. Como falei para você, teve essas situações. E a gente teve dois cenários. Tendo duas estruturas, duas equipes. Quando eu chegava, muitas vezes, no palco, o palco já estava até montado. E o pessoal, às vezes... Um outro artista que está com aquela situação já no cotidiano, ele vai chegar meio-dia na cidade. Ele vai chegar... E, às vezes, encostava no palco já três horas da tarde. Ah, estava tudo pronto. Já estava pronto. Lógico. Com o tempo... E você vai lembrar. Em 2009, 10, 11... Vamos poder falar até 2015. Os festivais... Era meio que raridade. Tinha situações-chave. Era um circuito universitário. Era um festeja. Então, hoje, já pode ver que é uma coisa muito mais bem organizada. Os grupos de WhatsApp, já colocam os produtores ali. Ah, tem isso. Define um cenário único. O setup, inclusive, o setup único. Ah, toca naquela bateria. Toca também naquele... Toca. Então, vai tudo na mesma bateria. Está melhor hoje? Está muito melhor. A comunicação está melhor. Eu falo que eu sou meio dono analógico para o digital. Porque era assim, era no e-mail ainda. Eu trocava e-mail, mandava. Aí o e-mail não chegava. O cara não leia o e-mail. Aí o SMS, o SMS não chegava naquele celular tipo tal. Hoje não. Hoje, tem o grupo do WhatsApp. Coloca todo mundo lá. Define. Coloca um cronograma. Faz o set list. Faz o setup antes. Define tudo. Então, ficou muito mais fácil. E você pode ver até para o público. Já tem o setup definido. Já de set list. O atraso diminuiu muito. Diminuiu muito os atrasos. Então, tipo assim, isso ajudou muito. E lógico, né? Volto a falar. Com a internet. Pessoal, se atrasar, o filme mesmo imposta. Imposta. E eu acho que as equipes, todo mundo já rodou com todo mundo também, né? E tem isso. Todo mundo virou amigo, né? Eu faço parte de um grupo de produtores. Hoje nós estamos ali nos... Tem uns 100, cara. Todo mundo se conversa. Todo mundo se ajuda. Todo mundo troca informações. Gente, estou aqui no Paraná. Tem algum efeito especial, por exemplo? CO2. Ah, tem sim. Esse fornecedor aqui em Londrina. Pode falar com ele que ele é muito bom. É van, carro executivo. Então, hotel. Então, a gente troca uma ideia muito boa no grupo. Às vezes é acidente. Às vezes é situação de rodovia interditada. Há informação nesse grupo. Na época dos caminhoneiros que pararam, lembra? Sim. Mal tempo. Ou às vezes o aeroporto, minha situação de aeroporto, cobrança de bagagem. Cara, isso ficou muito melhor. Essa facilidade. Então, a gente conseguiu um jeitinho. Porque você falou, né? Hoje o cara está na equipe e tal. Amanhã está na equipe. É, já trabalhou com o seu em tudo que é canto. Então, já fica muito mais fácil. Vocês, essas equipes, esses artistas que vocês têm, todo mundo tem uma equipe. Sim. Vocês estão gerindo isso também? Sim. Porque é difícil, né? Mas a gente tenta. É, tem que... Porque é o seguinte. Então, você continua tomando conta de equipe? A gente tenta. Acho que o Márcio nunca vai deixar de fazer isso. E eu falo assim, porque a gente tem que tomar cuidado com o contratante. A gente está contratando o show. Então, a gente tem que ter uma filosofia de trabalho, a educação, o bom trato, a produção. Às vezes, a gente, aí volto a falar, a gente está do outro lado, a gente ouve a reclamação do contratante mais ao pé de ouvido, um de um prefeito, às vezes, um de um parceiro. Então, a gente procura dar essa atenção também. Ó, gente, tenta dar aqui a situação. Ajeita daqui, ajeita de lá, seja plausível aqui, aperte aqui, mas solte ele do outro lado. Esse tipo de coisa a gente tem que ter. Essa política tem que ter. Não tem jeito. Mas nem todo mundo tem. Talvez por isso que... Não, não, não. Sim. Que você... Volto a falar, né? Tem a questão do artista, o artista... Tem o empresário, tem o produtor. Aí, às vezes, tem o empresário no meio. Então, é muito relativo. E você, do nosso lado do jornalista, está gostando? Estou. Porque a gente não gosta muito de ser contrariado, né? Quando a gente conta algumas coisas. Olha, é assim que funciona. A pessoa fala, não é não. Eu falo, não, gente, mas eu estou aqui faz tanto tempo. É. Então, o que acontece? Com a assessoria, eu sempre busco mostrar para os artistas, né? Como eles têm que fazer. Então, hoje eu fico mais tranquila. Hoje eu já consigo desligar um pouco mais. A Kêmely é quem os acompanha já agora. Antes era algo que era muito comigo. Então, o que acontece? A gente faz esse treinamento de media training antes, preparo o artista. Consigo, hoje, me relacionar melhor com os veículos. Sempre tive muita abertura com todo mundo. Então, assim, para a minha área não mudou muita coisa. Porque já são 20 anos fazendo. Eu só agreguei o Márcio ao projeto. A minha equipe, hoje, é a equipe que está na Londo. É uma equipe que já trabalhava comigo. As coisas que estão na Londo eram... Muitas delas eram minhas. Então, não mudou muito o jeito. Só muda hoje o jeito de apresentar. E hoje eu falo, olha, sou eu quem faço a gestão. Ah, mas de qual artista? Não, eu faço a gestão da Londo. A Londo é um projeto meu e do Márcio. E, assim, até essa semana eu fui numa emissora e todo mundo ficou surpreso. E eles falaram assim, cara, é para você. O projeto, ele sempre foi seu. Os artistas sempre foram seus. Só que hoje você tem uma estrutura física para oferecer. E muito bonito, né? Eu fui lá. Casa grande mesmo. Obrigada. A gente fez com carinho. Pensamos em todos os detalhes. O estúdio, muito bonito. Fizeram um estúdio. Eu sei o trabalho que dá para fazer o estúdio. Nossa. Fizeram grande, né? Ficou bom. Já, a gente já pensou nas nossas necessidades do que a gente precisava. Porque, volto a falar, juntou tudo que a gente conhecia, né? O Márcio cuida da parte de contratação, de produção, logística, produção executiva. A minha parte é toda a parte de comunicação, contrato, autoral, marketing, assessoria de imprensa. O próprio planejamento de marketing, que também é a minha formação. Publicidade, parcerias, assessorias. Então, tudo acaba. A gente acabou meio que juntando. Eu falo que, assim, é um complemento, né? Então, a gente pega um pouco a experiência da gente. Tem hora que eu chego lá e estou pensando no negócio aqui e eu estou com uma ideia. Ela fala assim, ah, lá vem uma pedra. Ela vai, corta, faz o diamantezinho nessa pedra. Tem horas que a gente fala, não, também há. Ah, mas eu acho que isso aqui não é agora, não, Márcio. Vocês se conhecem do Corrado Alexandre lá de trás? Do Corrado Alexandre. Do Corrado Alexandre. Do DVD Ao Vivo em Londrina. Isso. Nossa, lá atrás. Foi 18? Ah, não, não. Achei que fosse lá de... Não, 19. Não é da época da R-Live, nada, não. Não. O primeiro foi o de Maringá, que eu já trabalhava com os meninos. Já os conhecia antes, de barzinho. E quando eles vêm para o Moarama, ajuda a fazer parte dessa divulgação também. Com os universitários, né? O Moarama sempre foi uma cidade muito forte nisso. Tinham as repúblicas. E eu tinha acesso às repúblicas, às rádios. Já trabalhava em TV. Então, a TV me deu uma base muito forte de divulgação. Eles me procuravam. E aí eu conheci os meninos. Aí depois eles mudam para Londrina. Com três meses depois, eu venho para cá. E aí eu integro o projeto. Fiz outros projetos também, em parceria com o ex-empresário deles. E aí a gente vai trabalhando junto. Sai, volta. É aquela troca, né? Entendi. Foi desconhecendo. Foi desconhecendo e eu conheci o Marcelo. E aí você precisava. Ah, precisava do marketing. Eu ia atrás da Laís. Aí, tu precisa fazer um evento assim. Ainda mais depois. Eu volto a falar. Depois da pandemia mesmo, a gente tinha essa comunicação. Depois do ocidente. Enquanto eu precisava me virar também, né? Eu precisava fazer um ganhapão, né? Então, comecei a vender um show. Comecei a fazer uma produção, às vezes, de forma isolada. E sempre a Laís dava um suporte. A Laís dava... Ou a Laís dava fazer uma arte. Precisava fazer um trabalho, um release. É, um release. Laís, vai fazer uma sequência de postagem para um evento X. Ela falou assim, não, Márcio, vamos aqui. Ó, eu já estava trabalhando. O escritor estava formado. Já estava formado. Aí a gente estava trabalhando e... Foi rápido. Foi uma coisa meio que natural. Foi natural. Foi uma coisa natural e que chegou... Bom, vamos... Aí um dia ela ficou com a loucura. Ela abriu uma folha para mim. Ó, tem um nome aqui. Eu olhei e falei... Tá, entendi. O que é isso aí? London Music. Ah, tá. O que é isso? Tinha 14 páginas, uma apresentação. Falei, ó, tá pronto. Fizemos a apresentação. Fechamos o primeiro cliente. 24 horas depois o cliente cancelou. Mas a gente fez parte. Ficamos desanimados por 12 minutos. E falei, pau, vamos agora procurar outro. E foi. E foi indo. Foi. Eu queria agradecer a vocês. Porque hoje tudo que aconteceu aqui foi por conta de vocês. Assim, foi... A Laís falou, deixa que eu resolvo. E é bom isso, né? Coisa de produção é uma coisa muito louca. E assim, foi tudo muito bom. E eu trabalhei com muita gente de produção. Só que quem não é desse meio da música não sabe o que é trabalho de produção. Porque acha que eu faço tal coisa. Não, não é fazer tal coisa. É muita coisa para resolver. E funciona. Tipo, eu não tive nenhum problema aqui hoje. O dia inteiro. Funciona muito, né, cara? Quem trabalha nesse meio aprende uma coisa que... A gente fica... A gente é chato. Porra, cara. A gente é chato. A gente consegue... A gente acha que funciona muito bem também aquele olhar de águia. A gente pensa muito adiante da coisa acontecer. E sabe onde está dando problema, né? Sim. E a equipe que está conosco hoje é uma equipe que já pensa como a gente. Sim. Então, a Kemely mesmo já sabe que eu não vou gostar de algo. Ou ela vem pedir, vem me mostrar. O Jairo com o Marcio, que a gente brinca, são os nossos filhos, né? Que a gente já está treinando. Os artistas também hoje já começam a prestar atenção. Porque, ainda mais na nossa parte de comunicação, é uma palavra, é um gesto, é uma foto, uma postada, é uma vestimenta. Hoje mesmo ela manda uma mensagem e fala assim, gente, ó, se estiverem cansados, não gravem o vídeo, porque o olho não fica caidinho, não fica legal. Então, a gente toma todo esse cuidado. Então, acho que assim, é o pensar adiante. E no processo de gerenciamento artístico, que hoje é o que a gente faz, é diferente. Porque assim, os escritórios, eles investem o dinheiro deles em artistas. E a gente gerencia o que o artista tem. Laís, eu tenho 100 mil reais pra minha carreira, eu tenho 50, eu tenho 10. E vou falar pra você, eu tenho artista que não tem, não tem financeiramente um budget, né? Uma verba pra que eu possa trabalhar e ele tá trabalhando. Então, a gente fica muito feliz de ver o Barom querendo integrar com a gente, né? Sendo empresário. Marcas se aproximando dos artistas pra oferecer não só roupa, mas também campanhas publicitárias, parcerias. Patrocinar uma turnê. Shows, que a gente já tá alinhando os shows do ano que vem. Então, vai muito além. Acho que o gerenciar é o cuidar, proteger, administrar. E é o que a London faz. Então, eu queria agradecer a vocês mesmo, que conheço há tanto tempo. Conheço os dois ao mesmo tempo, eu acho. E pela primeira vez, acho que a gente tá batendo um papo sobre música, que não é bastidouro, que não é na correria, né? Da gente tá ou fazendo uma assessoria, ou às vezes, né? Nos eventos que eu já te encontrei, às vezes, olha, só a hora de entrar aqui, seu camarote é aqui. Ou o Márcio, né? Entregando uma pulseira, ou fazendo uma logística. Ou viajando de motorhome. Tá perdendo o voo, hein, cara? Já, hein? Já. Eu já perdi o voo, você não lembrava disso. Eu acho que não é a primeira vez. Eu perdi um pouquinho demais. Não acontece, faz parte. A gente perdeu o voo, né? Perdeu. New York. Eu não lembrava, ele me contou isso. Eu não lembro que eu tinha perdido. O Márcio tem o voo. O Márcio tem uma boa memória. Mas acho que não é a primeira vez que a gente fala abertamente de negócios, assim. E a gente do outro lado da mesa, que é um pouquinho diferente. Muito bom. É muito sucesso pra vocês também. Obrigada, meu amigo. Obrigada. A gente fica feliz também em estrear a sua nova fase, porque eu te pilhei bastante. Muito. Eu vou começar a rodar agora com o podcast itinerante. Sim. E a cabeça da Laís foi a que mais... Eu não tô aguentando mais. Eu te pilhei, né? Ela fala. Faz tempo que ela tá falando. Mas também, assim, inverter um pouquinho, que a gente até falei pra ele, dessa vez eu vou te entrevistar. Porque, assim, eu conheço ele há muitos anos. E ele sempre foi... Você sempre foi a minha referência quando o assunto é jornalismo, entretenimento e música sertaneja. Porque o sertanejo sempre foi minha base. O jornalismo sempre foi apaixonado pela profissão. E você foi a primeira pessoa no Brasil que juntou essas duas coisas. Então, você é referência. Pra muitos universitários, pra quem tá na área de comunicação, hoje a gente tem dois exemplos aqui, que é a Kemília Giovanna, que acompanha o seu trabalho. Quando você vem com os projetos, e eu achava inadmissível você só postar o conteúdo do podcast, porque eu sempre te pilhei nos blogs. Ela quer que eu volte pro blog. Ele tem que voltar pro blog. Tem uma campanha. E ela foi a primeira. Eu vou deixar a hashtag. A hashtag volta o blog, volta o site. Eu falei muito pra Laís, assim. Não é porque você tá na minha frente, não. Mas, assim, o respeito que você sempre tratou a gente. Você nunca portou. Profissionalismo. Se você tá lidando com o artista, com o produtor. Eu sei, a gente sabe. Tem um pessoal que não olha na cara da gente. Sei bem, Dan. Às vezes manda uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail. Às vezes ali é um inbox mesmo de Instagram. Respondia sempre na hora, pausadamente, educadamente. Então, tipo, é uma pessoa que tá diferente. Eu sempre falei. E rolou amizade? Rolou altas cervejinhas, né? Assisti boas brigas. Ótimas brigas. Então, assim, não pode ficar fechadinho. Não pode. Não pode ficar engessado numa plataforma. Gente, eu pilhei ele muito tempo. O blog tá refeito, né? A gente refez. Mas eu não soltei ainda. Mas muita gente tem falado dela fora das primeiras. Cadê? E os ótimos textos, né? Sim. Os textos. Escrever dá um trabalho, né, cara? Eu gosto. Deixa eu falar pra você. Eu sempre fui apaixonada pela TV. Aí, depois que eu fui pra assessoria, em definitivo, eu fui pro texto. E hoje eu me destaco muito no conteúdo. Você gosta? Gosto. Consigo trazer a realidade mesmo da pessoa, do sentimento. Os artistas, quando leem os releases, eles falam. Cara, né? Você conseguiu trazer a minha história pro texto. Eu parei o release e, no final, antes da pandemia, eu falei. Não faço mais. E aí, eu lembro que sempre... E aí, vamos voltar. Vamos fazer. Sempre que eu tinha uma verba publicitária. Cadê o blog? Tô te mandando um pix, né? Na época de transferência. Transferência. Transferência, né? E, assim, eu acho que você tem que voltar. Fico muito feliz que você tenha escolhido a gente pra dar a honra desse. É muito engraçado, né? Porque o Pionte é o quê? Eu lembro que a gente pegava referência de música. Busca boa. Ah, vai lá no Pionte. Vai lá no ranking. Que se tá lá, é bom mesmo. Eu punho. Porque a gente pegava, baixava a música. Porque, literalmente, você também é um dinossauro. Igual a gente de Sertanejo, né? Falou de For Charity usar. Forzinha. Nossa. Subia lá. Aquela logo sua pequenininha que tinha o chapéuzinho, assim. Das antigas. Eu fiz aquilo lá. Pavoroso, né? Porque foi o seu trabalho de faculdade, né? Foi o seu trabalho de faculdade. Aí eu fiz ali e a gente montou mesmo. Não sabia. Eu peguei Wordpress, que era um negócio que tava bombando, né? Falei, vou fazer. Aí eu fui fazendo. Eu pegava lá, vamos buscar. Ih, preciso pegar. Qual que tá tocando? Ah, vai lá no universo. No universo também. Depois você entrou com o UOL, em parceria. Com o UOL já tinha um ano e meio já de blog. Aí ficou um pouco mais profissional. Mas ainda continuava com o download. E postava sempre, né? Diariamente ali tinha o... Não, muita coisa. Tinha o conteúdo novo. Depois as assessorias começaram a descobrir que tinha audiência. Que era uma audiência seletiva. Porque você sempre selecionava. É porque os artistas começaram a consumir. Isso que me ajudou. A cara fala, você viu o que saiu lá? Foi o grande auge dos blogs. Eu tenho os três prêmios de blog. Que eu consegui ganhar. Mas é que a gente vem de uma mídia que as pessoas consumiam conteúdo lindo. A gente não tinha TV. É que a rede social atropelou muito. Atropelou. Atropelou tudo, né? Não só o blog, os portais. Mas é um projeto. Ele tá aí. De pé. Ele tá pronto. As letras das músicas. Isso também colocava. Ajudava a ranquear aquilo. Gente, foi uma maravilha. Eu era muito bom. E eu ia muito bem de Google. Sim. CEOs eram sempre bons. Às vezes eu mandava a sugestão de CEO. Já vinha as palavras-chave. O povo não sabia por que punha a letra por causa disso. Depois que foram descobrir que era por isso. Foi, porra, gente. É tão antigo isso. Depois você migrou pro vídeo. E aí eu falei assim, nossa, agora vai ter os dois, né? Aí, não. É que eu achei que a galera parou muito de ler. Mas já tem um tempo já. A gente tem falado esse tempo todo. O pessoal cobra muito. Principalmente o pessoal do nosso meio de assessoria de imprensa. Falaram, não tem lugar pra publicar as coisas. Tem que voltar. Não, saiu. Saíram os blogs. Hoje a gente tem três ou quatro. Mas quem dita a pauta hoje é a rede social. É. Então, é. Não é notícia, né? Não é. Então, às vezes, você quer procurar uma informação do artista. Então, por exemplo, eu vi... Esses dias mesmo, eu fui buscar uma informação do DVD do Edson Yudson, Amor Mais Boteco. Eu falei, gente, eu recebi esse material. Eu publiquei no meu site antigo. E hoje eu não encontro o link, porque eu precisava de uma informação que tava lá. Eu, a maioria das coisas que eu pesquiso, eu acabo caindo no meu site. Porque eu preciso procurar coisa, tipo, de 2007, 2008. Aí cai no meu. Sempre, sempre cai nos seus conteúdos. O meu eu tirei do ar. Agora a gente volta ano que vem. Espero ter tempo entre as três da manhã e seis. Esse que é o problema, que eu não volto. Mas é um... Tá dentro do projeto. Espero. Vai rolar. Espero que você estreie com a gente também depois. Vai rolar aqui. Então, muito obrigado. Obrigado, meu amigo.